Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Dib e esse é mais um Me Ajuda-se em parceria com o Flow SA, você mais próximo do seu trampo. E falando em trampo, gente, o time do CIE ficou maluco, separaram uma vaga de jovem aprendiz pra vocês que eu fiquei com vontade de correr e me escrever. Mas calma, antes da gente correr, hoje é um dia super especial, não parou de chegar a dúvida, então a gente já tinha falado semana passada sobre dúvidas e hoje a gente continua respondendo algumas dúvidas, tá? Assim que acabar, fica de olho que eu vou dar o link e aí você corre e se inscreve pra vaga de jovem aprendiz que o CIE tem essa semana. Bora lá? Gente, dentre todas as dúvidas que chegou, muita gente perguntou. Pô, mas peraí, eu sempre ouvi falar que jovem aprendiz trabalha em escritório, fica lá sentado, pegando cafezinho. Jovem aprendiz é só pra trabalhar com administrativo? Esquece pessoal, jovem aprendiz é pra todas as áreas. Você sabia que tem jovem aprendiz que trabalha no agro? Agro? É! Você sabia que tem jovem aprendiz que trabalha no mercado financeiro, que trabalha no banco, que trabalha na enfermagem, que trabalha na construção civil? Jovem aprendiz hoje, gente, tem em todas as áreas. Mas não é só que você vai entrar e vai ficar nessa área. Quando eu falo que tem jovem aprendiz agro, você vai aprender na prática e na teoria tudo que dá colheita, lá na prática, na indústria, lá com o olhar prático e pronto, tá? Então, gente, desconstrói. Quem fala pra você que jovem aprendiz fica lá, só sentado, tirando xerox, desencana, tá? Uma outra dúvida que chegou pra gente é, jovem aprendiz faz hora extra? Ó, se você que tá assistindo aí, conhece um jovem aprendiz que faz hora extra, dá um toque nele que não pode, hein? Jovem aprendiz tem horário, são de 4 a 6 horas e é só, porque parte do pressuposto que você tem que conciliar, né? Você tem que conciliar o seu trabalho e o seu estudo. Outra dúvida que chegou, pegando no gancho do estudo é, mas peraí, então pra ser jovem aprendiz eu preciso estar na escola? Não. Jovem aprendiz, como a gente falou no outro vídeo, é de 14 a 24 anos. Você pode estar na escola, mas também, se você já concluiu o ensino médio, também o jovem aprendiz é pra você. Boa? Mas eu sei que o que a gente quer aqui é vaga, né, gente? Então, bora lá, segue o flow, porque a gente tem uma vaga de Jovem Aprendiz super especial pra vocês. Próxima semana a gente tá de volta.